Oi pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Letícia e a minha mãe tá fazendo arte lá no fundo. E a gente veio com um vídeo especial pra vocês e triste pra gente também, porque nós vamos falar, pessoal, sobre suculentas que fungam a raiz. Como saber quando sua suculenta funga a raiz? E vou mostrar pra vocês o que a gente faz com as nossas meninas quando a gente percebe que elas estão com o caule fungado, tá? Então, se você gosta desse tipo de vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, que pra gente é muito importante pra divulgação do canal. Se inscreva aqui também e faça parte da nossa família que só tem crescido. Graças a Deus e a vocês. Me siga lá nas redes sociais também, na página do Facebook e no Instagram. E simbora pro vídeo! Minha mãe chegou! Pessoal, essa, como vocês podem ver, acho que vocês já conhecem, né? É uma equevera prateada. E alguns chamam ela também de falsa núbia, né, Lê? É uma equevera que fica lindíssima, gigante, maravilhosa e perfeita. Por que a gente fala que é muito bom a gente estar... Por que a gente fala nos vídeos aqui, né? Dicas pra vocês que é muito bom a gente estar sempre observando as nossas plantas. A observação, pessoal, nas suculentas, ela é primordial. Ela é, assim, a chave pro cultivo das suculentas. Você observar as suas plantas. O que que acontece? Essa planta, olha, pra vocês podem ver, a gente acabou de vê-la aqui no quintal, né, Lê? A gente tava olhando as plantas e a gente acabou de prestar atenção que ela tá meio murcha. Olha aqui pra vocês verem como ela tá, ó. As folhas delas estão murchas. É uma planta que faz pouco tempo que tá com a gente, né? Ela veio sem raiz e a gente conseguiu enraizar e ela tava bem, muito bem. Não tinha nada com ela, tava firmando direito. O que que aconteceu? A gente olhou nessa planta hoje e a gente percebeu que ela murcha. Geralmente, quando você compra uma planta sem raiz, né, e a planta tá começando a enraizar, ela fica mesmo com as primeiras folhas aqui, ó. As primeiras folhas de fora, elas ficam murchinhas. Porque é natural porque ela tem pouca raiz. Então, ela absorve bem pouca água. Então, ela não consegue, né, dar sustento pra todas as folhas que ela tem. Então, essas folhas aqui de baixo, elas murcham e depois elas secam e caem. Mas a partir do momento que a planta tá bem enraizada, ela não pode mais ficar murcha assim. Ela só vai ficar murchinha assim se ela tiver com falta de água. Se ela tiver seca, né, Lê? Porque se ela tiver molhadinha e perfeita, a raiz dela perfeita, a saúde dela perfeita, ela vai ficar sempre firminha, pessoal. As folhas da suculenta, elas são bem firminhas. Então, essa daqui, o que é que aconteceu? A gente percebeu que ela tá murcha. Não somente as folhas de fora, olha aqui pra vocês verem, ó. Você faz assim, ó, ela dobra. E essa planta, jamais ela faz isso, olha aqui. Ela faz quando tá com falta de água, né? Com falta de água. Só que como ela tá molhada, ó, essa planta foi molhada ontem. O substrato dela tá úmido. Então, ela não era pra lá estar assim. Já ela tava bem firminha, até as folhinhas do meio, ó. Vocês podem ver que se eu apertar, ó, ela tá murchinha. Então, a gente achou estranho. Quando vocês perceberem a planta de vocês assim, uma planta que já tem raiz, que vocês já molharam, né? E ela não enrijeceu as folhas, vocês podem tirar da terra que tem alguma coisa na raiz. E a gente vai mostrar pra vocês o que aconteceu com essa planta e o que a gente faz, qual é o nosso procedimento aqui. Tá passando dicas pra vocês, porque eu sei que tem muita gente que tá começando a cultivar agora. Tem muita gente que não sabe o que fazer. Quando a gente começou a cultivar, a gente também não sabia, né? A gente procurava vídeos a respeito disso. Às vezes as pessoas nos procuram no Instagram quando a planta já tá praticamente morta. Ah, caíram todas as folhas das minhas suculentas. O que eu posso fazer? Eu não posso fazer, pessoal. A gente tem que observar e resolver o problema antes do problema se agravar. E essa planta ainda dá tempo de resolver. A gente viu isso nela hoje. Então a gente vai tirá-la da terra pra mostrar pra vocês o que aconteceu com essa planta, tá, pessoal? Então vamos tirar ela aqui da terra. Eu já puxei ela aqui da terra, ela tá solta. E olha, vou mostrar pra vocês. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver, mas olha como é que tá essa raiz. Vocês estão vendo esse branquinho aqui na raiz, pessoal? Isso aqui são coxonilhas de raiz. Olha aqui pra vocês verem. Pensa numa praga que destrói as nossas plantas assim muito rápido se a gente não observar. Isso aqui, ó, é tudo coxonilha de raiz. Esses branquinhos que estão aqui, ó. Essas raízes aqui, ó, quando eu falei pra vocês, eu comprei essas coxonilhas sem raiz. Então ela já enraizou e ela já tinha criado todas essas raízes aqui, ó, que vocês estão vendo. Só que quando acontece dessas coxonilhas atacarem a raiz das plantas, elas tiram a força da planta e toda a força da planta, toda a vitamina da planta, elas sugam, né? Então as folhas começam a ficar assim, murchinha, sem vitamina. E o que acontece? Se a gente deixar e não tratar e não cuidar, essa planta vai morrer. Essa planta, ela morre por falta de vitamina, por falta de água, porque elas não... A coxonilha, ela não deixa subir, né? Aquilo que a planta precisa pra... Que é a água, no caso, né? A vitamina pra planta, ela não deixa passar pelo caule e dar pras folhas. Não. Ela absorve todinha a vitamina da planta. Então as plantas começam a ficar assim, ó. Murchas, murchas. Elas vão murchando. Daqui a pouco ela tá morta, essa planta. E detalhe, pessoal. Essa coxonilha mata a planta muito rápido. Se a gente não tomar cuidado, ela mata a planta muito rápido. Olha o que que aconteceu, ó. Não foi só a coxonilha. O que aconteceu por causa da coxonilha na planta, ó? Ela... Elas sugam, né? A proteína da planta. E elas, por causa delas ficar na raiz, elas... Eu não sei como é que fala, mas elas dão... A planta, ela pega fungo por causa da coxonilha. Olha aqui pra vocês verem como que tá essa planta, ó. E essa planta, ela é recém adquirida. Ela não é uma planta que tava assim, né? A gente plantou ela de substrato aqui. É novo, só que a gente esqueceu de colocar. É aquilo que a gente usa pra matar essas coxonilhas. E olha o que aconteceu. Olha como é que tá o caule dessa planta, ó. Tá podre. Vocês tão vendo, ó? Tá totalmente podre, ó. O caule dessa planta. Então, olha o que a coxonilha faz com as nossas plantas se a gente não cuidar, pessoal. Então, essas pragas, infelizmente, eu tô percebendo que agora, no calor, elas têm aumentado bastante. Eu tô assistindo alguns vídeos também de amigos no YouTube, de canais que estão aparecendo bastante essa coxonilha. Então, eu acho que é por causa do calor, da umidade do ar, por causa de tá muito quente, o tempo muito quente, às vezes muito úmido, e essas pragas aparecem. Então, a gente não pode descuidar, né, Lê? A gente não pode descuidar. Então, eu vou mostrar pra vocês o que a gente faz aqui quando a gente pega uma planta assim, tá, pessoal? Só um minutinho que eu já volto. Olha, pessoal. Então, a gente já voltou aqui pra mostrar pra vocês qual é o procedimento que a gente faz. A gente já pegou um cortador, já esterilizou ele com álcool. Olha, pessoal. A gente esteriliza com álcool, tá? A gente vai pegar essa planta. E a gente vai cortar. Porque isso daqui, pessoal, não tem mais como salvar, tá? Esse caule podre, do jeito que tá aqui, a gente precisa tirar todo esse podre da planta. Senão, esse podre, esse que tá podre, continua subindo pra cima do caule até matar a sua planta. Até chegar no miolo e matar a sua planta. Então, a gente precisa tirar essa parte podre da raiz. Olha aqui pra vocês verem. Olha, olha o que aconteceu. Mas ainda continua, pessoal, ó. Continua podre aqui. Enquanto essa parte não estiver toda verdinha, isso aqui ainda tá podre. A gente pega e vai ter que cortar. Infelizmente, a gente vai ter que tirar essa raizinha nova. Olha o que ela fez. Ela sabendo, a suculenta, ela é tão resistente que ela sabendo que ela vai morrer, ela não podendo mais soltar a raiz pra cá, ela começou a soltar a raiz na parte de cima, ó. Por isso que muitas pessoas falam, né, que quando a sua planta tá plantada e começa a soltar a raizinha na parte de cima, é porque alguma coisa tá acontecendo na parte de baixo. É vocês tirem a planta de vocês do vaso pra ver o que tá acontecendo. Mas a gente vai ter que tirar mais um pedaço, ó. Olha aqui, ó. Tão vendo, ó? Aqui ela já não tá mais podre. Vendo, ó? Eu consegui tirar a parte podre dela. Consegui deixar as duas raizinhas dela que estão aqui. E a gente vai esterilizar essa planta com álcool, tá? Essa parte que tá podre. E a gente vai esperar secar. Já, já a gente volta com vocês. Já voltou aqui, ó. Ela já secou, né? Essa é a parte que a gente esterilizou com álcool. A gente colocou álcool isopropílico aqui, tá, pessoal? A gente esterilizou com álcool isopropílico. A gente vai selar com cola. Ó, cola instantânea. Colinha que vocês conhecem aí, né? Sem fazer propaganda. Vocês sabem qual cola que é. A gente vai selar com essa cola. E a gente vai esperar secar. E a gente já volta com vocês de novo, pessoal. Voltando aqui, pessoal. A gente cortou o vídeo, porque senão ia ficar um vídeo muito longo, né, Lê? Tem que esperar deixar secar um pouquinho. Então, essa cola já secou. Ela é uma cola instantânea. Ela já tá seca. O que a gente faz agora? Como essas folhas aqui de baixo, elas já estão bem murchinhas, ó. E elas não vão voltar mais. E até porque, se a gente deixar muita folha na planta, vai absorver muita energia da planta. E ela tá com muito pouca raiz. Então, a gente vai tirar, ó, essas folhas aqui, né? Pra... Até porque cada geminha dessa, pessoal, das folhinhas, né, que a gente tira, sai em raiz. Então, ela enraiza bem mais fácil quando a gente tira um pouquinho de folha. A gente vai tirar umas três folhinhas dela, ó. Como ela tá seca, outra coisa, como ela tá seca, a gente selou com cola instantânea. Mas, às vezes, a gente sela com canela. Se vocês, é... Cortar e passar canela, vocês não podem plantar no mesmo dia. E não podem regar também, pessoal. Se vocês passarem canela, vocês têm que deixar a planta descansando. É assim, em cima de um vazinho, assim, ó. Vocês pegam um vazinho pequenininho e colocam ela aqui, assim, ó. Se for com... O procedimento for com a canela. Ela deixa ela ali uns três dias e depois você planta ela. Três, uns quatro dias. Depois você planta ela e você pode plantar já no substrato úmido. Não tem problema, porque daí esse corte já vai estar cicatrizado. Daí não tem problema de dar fungo e de fungar de novo a sua planta. Mas como a gente já cicatrizou ela com cola, não tem problema. Esse ferimento já foi, né, cicatrizado. Então, não tem perigo de dar fungo na planta. E esse substrato aqui é o mesmo que ela tá. Tava, pessoal. A gente não troca o substrato quando a gente encontra coxoneira de raiz no substrato. O que a gente faz aqui que dá super certo, porque a gente passa pra vocês o que dá certo pra gente, tá? Então, isso aqui a gente já testou e pra gente já deu certo. Por isso a gente tá passando pra vocês. A gente vai pegar uma naftalina. Pessoal, é a naftalina mesmo. Aquela bolinha. Mostra pra eles. Olha aqui, ó. Aquela bolinha. Tem várias marcas. A gente já tá fazendo propaganda de marca. Tem várias marcas. A gente compra dessa aqui. No supermercado mesmo, ó. No mercado. Qualquer uma que tiver. Qualquer uma que tiver. Naftalina. Aquela aqui que o pessoal coloca mesmo. Antigamente colocava no guarda-roupa pra tirar... Matar barata. Eu acho que é isso que o pessoal usava. A gente usa aqui pra matar a coxoneira. E dá super certo, pessoal. A gente vai pegar essa naftalina. Ó. E a gente vai fazer... Como já tá um buraquinho aqui, a gente vai colocar a naftalina aqui. Porque a terra... Se a raiz da planta tá com coxonilha, a terra com certeza deve tá com coxonilha. Então a gente usa essa naftalina pra matar as coxonilhas da terra. A gente vai pegar essa planta e já vai plantar ela porque ela foi selada com cola. Então não tem perigo, né? De fungar essa planta mais. Porque ela foi selada com cola. E esse substrato que já tá úmido. Porque essa planta, como eu falei pra vocês, ela foi molhada ontem. Né? Ontem à noite. Então ela tá bem... Bem úmida, ó. Ela tá bem sequinha. Ó. Tá um substrato bem drenado. Ela foi molhada ontem. Olha como é que tá esse substrato. Não tá encharcado, só tá úmido. Então a gente vai plantar ela aqui. E a gente vai deixar essa planta. Às vezes as pessoas perguntam. Quando vocês decapitam a planta, vocês já colocam no sol? Colocam, pessoal. No sol da manhã, tá? Não. Com o calor que tá fazendo, vocês não podem colocar essa planta de jeito nenhum só da tarde. Porque ela não tem raiz, né? Pra absorver a água. Hã? Não, ela não tem raiz suficiente. Ela não tem raiz suficiente pra absorver a água e pra dar nutriente pra todas essas flores. Se vocês colocarem ela no sol pleno, ela vai murchando, murchando, murchando e vai secando as flores. Porque ela não tem raiz. Então a gente coloca ela na parte da manhã, no solzinho das sete, às dez horas da manhã tá ótimo. Até você perceber, porque quando você faz assim, uma planta que não tem raiz, ó, que tá molinha. Tá vendo? Ela não tem raiz. Então ela tá molinha. Quando você fizer assim na planta e você perceber que ela tá firminha no substrato, é porque ela já criou raiz. Aí você pode pegar ela e colocar ela no sol, né? E ir adaptando ela novamente aos poucos no sol mais forte. E é esse o procedimento que a gente faz aqui com as nossas meninas, pessoal. Sem segredo, sem pro... O que a gente passa pra vocês, tá passando pra vocês, às vezes as pessoas entram em contato com a gente e falam assim, nossa, mas é a naftalina, é, pessoal, é a naftalina que os antigos usavam pra colocar no guarda-roupa. A gente passa pra vocês o nosso cultivo, a nossa experiência que deu certo pra gente. Como a gente conseguiu combater, né? É tipo assim, combater as colchonilhas. A gente não consegue acabar com elas, que é impossível acabar com essas pragas. Se a gente conseguiu prevenir, aconteceu isso por quê? Porque essa planta a gente comprou e a gente esqueceu de colocar a naftalina no vaso. Por isso que apareceu a colchonilha na raiz. Mas as nossas plantas todas têm naftalina. Dá su... Todas as plantas, pessoal, tanto as mais caras, as mais baratas, todas as plantas a gente usa naftalina, então não tem problema. Pode usar tranquilo que dá super certo. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like aqui pra gente, que é muito importante pra divulgação do canal. Se inscreva aqui também e faça parte da nossa família que só tem crescido, graças a Deus. E a vocês, sejam muito bem-vindos os novos inscritos aqui do canal também. Que Deus te abençoe grandemente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!